Opa Eu não quero mais te ver Vou falar pro teu coração bater o pé Pra não morrer de paixão não quero Mais esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus ponto final Não vou mais chorar como chorei Nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar como chorei Nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vou pagar promessas de joelho Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro teu coração bater o pé Pra não morrer de paixão não quero Mais esse amor que me faz tão mal Chega de sofrer, adeus ponto final Não vou mais chorar como chorei Nem me lembrar que um dia te amei Vai, vai, tristeza, adeus solidão Vou fazer pirraça pro meu coração Vai, vai, tristeza, adeus solidão Vai, vai, tristeza, adeus solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Quem gostou faz barulho Um, dois, três